A evolução do modo zumbi no Crossfire Nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouco de cada versão do modo zumbi do Crossfire E lembrando que esse vídeo vai ser a parte 1, se vocês quiserem eu trago a parte 2 E aqui eu vou falar do modo zumbi 1.0 e do 2.0 Não vou falar dos outros mapas, eu escolhi um de cada E eu vou falar um pouco da gameplay, de o que eu achei de evolução do 1 para o 2 E de monstros diferentes que aparecem em cada fase, que eu achei interessante a forma que funciona É isso, vamos começar com 1.0 então E nessa partida que eu estou gravando, acaba entrando alguns players Que também foi um erro absurdo não ter privado a sala Logo logo vocês vão entender o que aconteceu Amigo deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Quando posso jogar, filha da puta A fase 1, a fase 4 não temos um desafio nesse modo, são apenas zumbis normais Na fase 5 parece o primeiro interessante que é o fantasma Que quando junta um monte de inimigo é meio difícil, cê sabe onde que ele tá Eu tomei um dano de bobo aí, tá exemplo Então presta atenção, porque ele fica translúcido Não fica totalmente invisível, mas já é chato Da fase 6, a fase 12 eu vou dar uma resumida aqui Eu vou falar o que apareceu, mas eu não vou citar tanto Na fase 7 aparece o zumbi SWAT Que é um que fica mirado de sniper em cada canto do mapa Lá e dá um daninho considerável quando acerta Na fase 9 temos um reuso né, do bagulho lá do mutante No modo mutante, idêntico, nem adianta falar que não é É o dread né, mas é o mutante E na fase 12, já que não apareceu um mutante antes né Eu tenho outro mutante, é isso aí Só que agora esse é verde e corre rápido É isso aí, jóia A partir da fase 15 começa a aparecer uns bens interessantes O primeiro que aparece que eu achei muito interessante é o estouro Quando você mata ele, aparece uma interrogação Interrogação? Exclamação? Não sei, pontuação Me ajuda Aparece lá na cabeça dele e ele explode Na fase 20, a gente tem um mutante normal Aquele verde que eu acabei de falar Mas só que ele usou a creatina do Kariana e tá puto, tá gigante Beleza cara Maldito homem que acredita no homem E o último diferente que aparece antes do boss É o Smoke Tirano Que ele apareceu antes, mas eu não achei mano Porque os caras estavam matando tudo Por isso que eu reclamei de ter entrado gente mano Mas fazer o que né Mas agora que vai ficar interessante Que temos o boss Vai ser uma luta difícil Épica Muito foda Vamos custar matar Não Infeliz Que eu não sei o nome Foi lá e bugou o boss lá num canto lá E matamos Facilidade imensa Nem tomou o dano É isso Muito legal o modo zumbi 1.0 hein Muito legal Mas antes de falar do modo zumbi 2.0 Eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo Não é inscrito se inscrever Porque é mais de 90% Não é inscrito Então me ajude aí se tá gostando do vídeo Agora vamos pro meu favorito O modo zumbi 2.0 Pra mim é o melhor até hoje Mas não por fator de Conteúdo E sim por nostalgia né Porque eu jogava o dia inteiro Esse modo zumbi aqui E mano eu gosto muito dele até hoje Eu me divirto jogando ele Até hoje o mesmo mapa Que eu só jogava catástrofe Que eu não gostava muito dos outros E sendo que essa aqui é pegada diferente A proposta é outra Que é um tower defense Entre aspas E você tem que defender a sua nave Dos aliens Dos zumbis que vão lá Tentar bater nela Então vamos começar O diferencial desse modo aqui pro 1.0 É que tem a loja Quando você aperta F Abra uma lojinha ali embaixo Opções de comprar uma torreta Que dá pra ocupar ela do nível 1 ao nível 3 A mina de proximidade Míssel predador E o plasma Esses dois praticamente Eu compro Só a torreta e o plasma Mas nessa gameplay Eu comprei mais pra mostrar E eu vou falar um pouco de dois Que eu odeio Detesto por tudo Nesse modo aqui Eu vou falar Que é o A baratinha vermelha Aquela E o rastreador Mano Aquela baratinha vermelha Ela passa Dá dano na base E você nem vê E o rastreador Quando você mata Ele sai duas cria Dele que é igual Aquela baratinha vermelha Mas vem no seu pé Seco Odeio Esses dois bichos Mano Detesto os dois Mas Em compensação Tem um violador Né cara Quem não gosta Do violador Hein gente Aqui como eu tô jogando No difícil Eles tão com essa Coloração E tem mais vida Dão mais dano Ele e todos os outros Monstros né Desse modo aqui Eles tem outra versão Que é a versão dele Que dropa uma caixa melhor Mas é bem tranquilo Esse modo aqui Eu não tenho nem muito Que ficar falando Porque é tal A defesa né cara Você vai lá Rupa a torreta Coloca o plasma Mata os bichos Vem sempre do mesmo lado Também O final Que é mais frenético Que vem muito bicho Aí já começa a vir muito bicho Mas como essas armas Do modo zumbi De hoje em dia Tão muito roubada Não tem dificuldade nenhuma E também O diferencial Aqui São essas armas Que vem um drop Do céu Que cai lá Que tem a luva A minigun Pra mim o meu favorito É a luva De choque lá Cara muito legal Você sai dando choque Nos bichos Não dá tanto dano Mas é interessante Você ficar usando E quando acaba Você tem direito De escolher uma caixinha Lá com o prêmio Que tem até personagem Permanente Arma também Acho que é uma faca Se eu não me engano Permanente Desse modo aqui Pra você pegar Depende só a sorte também Mas do mais é isso Esse modo aqui Não tem muito o que falar Realmente Porque ele é Só pra você defender A torre No caso não é torre A nave Mas se vocês quiserem Próximo Eu já vou citar Três de uma vez Que é o 3.0 O torre mortal Que é o 3.0 Agora não estou me lembrando Mas é o torre mortal Acho que ele Não tem número E a ranqueada zumbi Que o da ranqueada zumbi É bem interessante Mano Esse eu queria até Botar ele aqui Mas eu Preferi falar em ordem Se você gostou Comenta aí A parte que você gostou Alguma coisa aí Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo sábado Com vídeo desse estilo E quarta-feira Segue a gameplay E até o próximo sábado